Eu não sou cachorro Ando falando que eu sou cachaceiro Que eu não trabalho o tempo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É um velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse caboclo vem querendo me dar conselho É tudo por tegueiro Passou da meia-noite e eu tô dozerinho de novo E há de quem falar que eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga E pra beber comigo, Fernando e Sorocá Quem cair primeiro paga a conta, viu? Baixando que o Lombé vira-lata pra cima Ando falando que eu sou cachaceiro Que eu não trabalho o tempo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Se eu tô bebendo, eu tô pagando, é com meu dinheiro Esse escaboclo que vive querendo dar conselho É tudo por tegueiro Passou da meia-noite, eu tô, tô zerinho de novo E há de quem falar que eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vim beber comigo, quem cair primeiro paga Ei, Robert! Ei, cachaça danada, hein? Segura, vira lá Quem cair primeiro paga a conta, viu, Lomé? Fecharam, meu batrão